Tingle Storm, A-S-F-R, please wear your headphones for a mineral experience. Acne, é normal, sobretudo agora que a gente sempre está trazendo a máscara, é normal de ter um pouco de acne na parte onde a máscara está em contato com a pele do rosto, né? Então, se você me permite, eu vou colocar minhas louvas e depois eu vou fazer um exame mais aprofundido da pele, posso? Obrigada. Primeiramente, eu também preciso saber suas costumbres. Você bebe algum tipo de alcoólico, você fuma e você toma muita água. Como produto de cuidado da pele, você utiliza alguma coisa especial e você coloca protetor solar. Normalmente, você passa muito tempo para fora, fica em casa com ela. Porque todas essas coisas podem ter uma grande influência sobre o aspecto da pele. E também você faz muita atividade como esporte. Ok. E você, como é a dieta, você come muitas coisas com gordura, você come muito chocolate. Ok. É normal, todo mundo tem seus problemas com a comida, né? Não tem problema sobre isso. Agora, a gente vai certamente resolver. Posso me acercar e tocar a sua cara. Obrigada. Obrigada. Então, eu acho que a pele é muito leve, muito linda o aspecto geral da pele. Não tem problema, só tem alguma irritação aqui onde você tem a máscara, né? É normal. É um pouco de pele seca aqui nessa área também. Pode ser que não é um problema. Eu acho que o mais é um problema de hidratação. Como você me falou que normalmente não gosta muito de tomar água. Prefiro tomar suco. Porque o suco natural não é problema para a pele. Ele pode ajudar muito. Sobretudo suco de manga. Sim. Maracujá. Maracujá é muito importante para a hidratação da pele, para a luminosidade. Então, sim. Para você também precisa tomar um pouco mais de água. Ok. Agora, eu vou utilizar esses dois instrumentos aqui para ver mais em profundidade. Se tem alguma textura mais importante. que a gente tem que cuidar. Ok. Eu vou me cercar a ele mais uma vez, tá? Então, se aqui é normal. Você não tem acne como, digamos, para problemas hormonais. É mais uma acne de contato. Uma acne de contato com a máscara. E também você fica muito tempo falando no telefone. Você utiliza fone de ouvido. Porque eu posso ver aqui que tem como uma linha, que é exatamente a linha que faz os fones de ouvido. Então, a minha recomendação é de limpar o ouvido. E também limpar o telefone, tudo o que a gente utiliza sobre o rosto. Tem que ser sempre muito bem limpo. Também, se você utiliza a máscara que se pode limpar, é importante que você vá limpar com muita regularidade. Porque a difusão batírica é grande, tá? E aqui na frente, eu vejo um pouco de... Não é dano ainda, mas... Com certeza vai se convertir em um dano mais grande se você não vai colocar o protetor solar. Então, eu conselho de você sempre colocar também quando chove. Também, se você acha que não precisa porque o sol não vai queimar a pele. Não importa, você sempre precisa colocar o protetor solar. É também muito importante para a prevenção das rugas, coisas assim, tá? Então, por favor, sempre utiliza o protetor solar e prioridade na hidratação da pele. Ok, agora eu vi mais ou menos o que são os problemas mais grandes para você. Então, eu vou colocar primeiramente uma solução para fazer um tratamento de purificação que vai matar os bactérios que estão na pele do rosto, tá? Então, eu vou colocar algumas gotinhas. Algumas gotinhas. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Ok, e depois de eu colocar as gotinhas, eu vou fazer uma boa massagem no rosto. Assim, para a solução penetrar em profundidade e fazer uma ação bem limpante, bem poderosa, tá? Assim, é também relaxante, né? Assim, é. A gente também vai estimular a circulação do rosto, é muito importante ter uma boa circulação do rosto. Assim, a gente não vai ser papudinha, não vai ter papudinha, acho que essa palavra, desculpa, foi que o namoro é o meu idioma. Não é o meu idioma, então, para mim, é um pouco difícil dizer as palavras corretamente. A gente vai fazer uma boa massagem para eliminar os acúmulos de líquido e também para ajudar com a pele ficando bem jovem, bem luminosa, tá? Ok, agora que a gente acaba de fazer uma massagem, eu vou utilizar o pincel para ajudar o produto a ficar sobre a pele e também relaxar. Você precisa relaxar profundamente agora, para que as gotinhas podem penetrar na profundidade das camadas da pele, porque você sabe que a pele tem muitas camadas e a gente quer ir até o mais profundo dessas camadas, tá? Então, vou fazer essa massagem também com o meu pincel, também com o meu pincel, massajar o rosto, massajar o rosto. Também vou utilizar mais um pincel, dois, dois pincéis, dois pincéis, para massajar o rosto, massajar o rosto, relaxar, 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 relaxar. Assim, uma boa, uma boa massajar, uma boa massajar, uma boa massajar no rosto. Ok, 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 ok. Você pode relaxar, muito bem, muito bem. Também vou utilizar um pincel mais pequeno, para ter mais precisão nessas zonas do rosto, que são muito, muito, muito sensíveis, com os olhos, seca dos olhos e com o meu pincel. Aqui na nariz também é muito importante de fazer uma boa, boa, boa massajar. Na nariz, na nariz, os lados da boca. Tá, perfeito. Agora, eu quero fazer mais uma coisa, eu vou utilizar um produto especial para eliminar alguns desses comedões. Não vai doer, mas se doer, você vai me dizer, tá? Ok. Ok. Eu vou começar a eliminar os comedões. Tudo bem até agora. Perfeito. Vou fazer um pouco mais, tá? Vou fazer um pouco mais, tá? Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. advogar sua raça tem muito. Tem muito sim. É que, depois de a gente colocar a máscara facial, diante os comedões se convertem em uma coisinhas mais duro, que é mais fácil de eliminar. Então, por isso que o barulho é bastante forte. Mas eu não estou fazendo nada de mal na pele do rosto. Dói? Não, não dói. Certo que não dói. Tá? Então, não é que você tenha muitos desses comedões, são muitos pequenininhos, mas com esse produto ele vai individuar também os mais difíceis de ver com os olhos e vai eliminar. Agora, eu vou eliminar a máscara pra você. Vou utilizar esses dois pincéis, mas muito, muito, muito pequenos, pra eu eliminar a máscara do rosto. Assim que eu vou fazer também mais uma massagem pra você. Você está gostando? Você está relaxando? Eu preciso você relaxar. Preciso você sentir muito os arrebios. Perfeito. Muito, muito, muito bem. Muito, 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 muito bem. Muito bem. Ok. Eu quero eliminar a máscara com esses dois pincéis tão, tão pequenos, porque assim eu vou fazer uma massagem pra você. E não vai ser agressivo, tá? Vai ser muito, muito leve, muito leve. Muito, muito leve. Muito, muito, muito leve. Agora, então, lembra-se de tomar mais água. Não toma álcool, por favor, senão, em algumas ocasiões especiais. Mas sempre é melhor não tomar álcool, se você quer cuidar da pele. E também, o cuidado da pele com produtos naturais, purificantes, hidratantes, pra te ajudar. É muito, muito, muito importante que você sempre, sempre, sempre vai colocar o protetor solar. Ah, sempre, nunca esquece. Ah, também se tem chuva, também. Se você não acha sair da casa, sempre vai colocar, porque o solo é muito, muito forte. E vai entrar também pela janela, tá? Então, sempre coloque, por favor. Assim que a pele vai ficar jovem. Assim que a pele vai ficar jovem. Por mais tempo, não vai ter problema de descoloração, coisas assim, tá? E é importante de fazer um pouco de atividade, sair pra caminhar, coisas assim. Isso também ajuda muito com o resultado de uma pele mais limpa, mais luminosa, mais linda, tá? Qualquer coisa seja, você sempre lembra que você é uma pessoa muito linda. Não importa que tem, come dois, não importa que a pele é queimada do sol, não importa se você não gosta de se maquiar, não importa. O que mais importa é que você tem que saber que você é uma pessoa muito, muito linda, pra dentro e pra fora, tá? O que a gente pode fazer com o cuidado da pele, com o estilo de vida, com a maquiagem, só são coisas que fazemos pra sentir melhor, pra ter mais confiança. Uma coisa mais importante é de ser feliz com o que somos de verdade, tá? Ok, então, meu amor, muito obrigada por estar aqui hoje, muito obrigada pra me permitir de fazer esse exame sobre você. Se você gostou do vídeo e se você quer que eu vou fazer mais vídeos assim em português, por favor, se inscreve no canal, deixe comentário, deixe like, compartilhe com todo mundo, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Eu também faço live streaming no Twitch, onde eu normalmente falo também português com alguns seguidores. Então, se você quer, meu nome é o mesmo dia aqui no YouTube, Tingle Store My SMR. E tenho também as redes sociais, pode me seguir por aí. Assim que você vai saber todas as vezes que vou estar live no Twitch. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau. Tchau.